Então, nós vamos preparar uma salada de carpaccio de figo. Para essa receita, eu vou usar figos roxos, tá vendo? Eles estão bem maduros. Eu posso congelar essa receita por aproximadamente seis a oito meses. Eu vou tirar aqui toda a casca do figo. Temos aqui todos os figos já descascados. E vamos agora montar os carpaccios. Eu vou pegar saquinhos, esses que você compra em supermercado. Vou abrir e colocar aqui dentro de cada saquinho um ou dois figos. Vou mostrar o tamanho que fica a porção com o figo e o tamanho que fica a porção com dois figos. E aqui eu amasso. Ele está bem macio. Olha só. Eu modelo para que ele fique bonitinho. Não precisa ser muito fino. Ele pode ficar na espessura de meio dedo de altura. Mais ou menos aqui assim. Olha só. Com um figo, ele fica desse tamanho, acrescentando o segundo figo um pouquinho maior. Isso faz com que você não perca os figos que você comprar. O figo tem uma durabilidade muito pequena. Então, você não perde fazendo essa receitinha, montando esses carpaccios para você servir em uma ocasião oportuna ou até mesmo no seu dia a dia. Prontinho. O primeiro carpaccio pronto. Vou montar os outros. Montei aqui vários figos. Olha como ele fica com um aspecto de carne mesmo. Fica muito bonito. E você pode usar, montar sua salada por cima. Inclusive, montar até mesmo a sobremesa por cima, que fica muito saboroso. Esse carpaccio agora vai à geladeira. Vou empilhar um sob o outro. Aqui, ó. Vários carpaccios já montados. E agora, eu vou levar ao freezer para ficar bem congelado. Eu estou imaginando. Você deve estar pensando quantas vezes os seus figos já estragaram e você não usou. Sendo que agora você tem a possibilidade de não deixar estragar mais. Você pode fazer os carpaccios, deixar prontinhos na geladeira, no congelador. E aí, montar sua salada, tirar somente no momento da montagem da salada e servir essa saladinha super incrível. Vai fazer muito sucesso, uma receitinha prática e muito rápida de preparar. Nós temos aqui todos os nossos figos. Está vendo? Os carpaccios de figo. Anda só. Eles estão bem firmes. E agora, enquanto eu preparo a salada, ele se congela assim como o carpaccio. Só recomendo vocês prepararem a salada no momento de servir, tá? Vou pegar aqui um carpaccio para montar a minha salada. Já escolhi um prato, bem bonito de preferência. E vamos à montagem desse prato. Aqui no fundo, é um carpaccio de figo. Cobri com folhas. Você pode escolher suas folhas preferidas. Eu coloquei aqui as baby leaves, né? Que são as baby folhas. Porque elas têm sabores suaves, elas são saborosas, têm um mix de nutrientes. Coloquei também queijinhos, né? Eu escolhi a cerejinha de leite da Iema, tá vendo? E fui colocando no meu prato. E por fim, finalizei com gergelim tostado. Porque ele tem um sabor diferenciado, tá? Coloquei o gergelim, ficou bem bonito. E agora vamos preparar o molho. O molho vai dar aquele toque especial na sua receita. Para esse molho, nós vamos colocar aqui aceto balsâmico. A mesma quantidade que eu coloco de aceto balsâmico, eu coloco de azeite. Um pouquinho de sal. Acrescentei o sal. Vou colocar mais um pouquinho de azeite. E agora eu vou fazer uma emulsão com esse molhinho aqui. Isso aqui dá um toque muito especial para a sua salada. Você pode usar na sua salada do dia a dia. Pode usar aqui limão ao invés do aceto balsâmico. Fica super gostoso também. Aí você vai batendo até ele ficar bem emulsionado. Olha só como ele fica consistente. Viram? Mais um pouquinho. Sempre com o fuê. Prontinho. Temos uma emulsão e agora vamos jogar por cima da nossa salada. Então, a nossa sugestão de uma entradinha para esse dia dos namorados é uma saladinha de carpaccio de figo com baby folhas, queijinho, mussarela de búfala, gergelim e uma emulsão de balsâmico, azeite e sal. Tchau. 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 Tchau.